E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou gravar um vídeo review sobre acessórios pra nós que somos fãs de card game, tá? As cartinhas por aí. Hoje eu vou falar das coisas da Dex, tá? Dos produtos da Dex que são pra proteger as nossas cartinhas que a gente gosta tanto e pra você conhecer esses produtos que existem. Aqui toda essa linha de produto que eu mostrar pra vocês, a Bazar de Bagdad tem pra vender no site dela e eu vou mostrar pra vocês com várias cores, tá? Provavelmente cada produto aqui vai estar com uma cor diferente, mas eles existem em outras cores, tá? Então você vai conhecer cada um dos produtos, mas eles tem várias cores. Eu vou começar aqui por essa Deckbox, a Baseline da Dex. Ela é uma versão um pouco mais barata de Deckbox em si. Eu tenho ela aqui da cor azul, a cor vermelha, cor verde e cor preta. Basicamente você tem ou essa opção, ela é de um papelão, essa daqui eu não vou nem abrir porque eu já tenho ela aberta pra mostrar pra vocês, já que guardando algumas cartas. O tamanho dela, ela vem com isso daqui e ela é de um material, ela é de papelão, tá? Não pense que é uma coisa vagabunda não, ela é um papelão, aqui dentro tem veludo, sabe? É muito bonito mesmo tudo isso daqui e, meu, aqui tem aproximadamente 200 cartas, tá? Sem sleeve, porque aqui eu tenho 150 códigos, eu sei de Pokémon, mais um set de cada trainer aqui, ó, tem muita coisa aqui dentro dessa box. Então aqui dentro tá cabendo aproximadamente um pouquinho mais de 200 cartas. O preço dessa Deckbox é quase a metade do preço dessa outra opção de Deckbox também da Dex, tá? Essa daqui é um pouco mais chique, é a que eles chamam de Dex Small, tá? Ela cabe aproximadamente 100 cartas com sleeve, então ela fala aqui qual é a cor da sua Dex, né, e tudo mais, porque tem vários produtos nessa pegada. Deixa eu tirar aqui a brilhada desse plastiquinho pra mostrar pra vocês. Ela parece que é o mesmo, o mesmo rolê da outra, mas ela é quase, ela tem um preço um pouquinho maior. Qual que vai ser a diferença? Vou mostrar aqui pra vocês a textura, essa daqui é de papel e essa daqui, pessoal, é de couro, tá? Então couro, a gente sabe que é um material um pouquinho mais elaborado, é uma Deckbox um pouquinho mais chique, tudo bem? Então tá aqui dentro, ó, vem com o negocinho pra não pegar, né, mau cheiro, não ficar seco, né, pegar uma umidade. Também sempre com esse veludão bonito, eu acho muito lindo esse veludo da Dex, com essas partes douradas aqui e tudo mais. Então essa daqui é a Deckbox mais simples do momento, tá? Assim, falando de uma Deckbox normal, você tem a versão de papelão, a versão de couro, então se você vê que uma é um pouco mais cara que a outra, ele tá pensando que as duas são a mesma coisa, é mais o revestimento do material final, tá? As duas ficam meio presas aqui, tá? De boa, vocês estão vendo que aqui tá com 200 cartas, né, tô girando aqui e o ímã dela, essa parte de ímã que fecha aqui tá fechando numa boa. Então essa é a Deckbox simples. Agora eu vou tentar mostrar aqui pra vocês a Deckbox que é a Medium. Qual a diferença da Medium pra Small, né? Vocês viram ali que é a pequena, essa daqui é a média. A média também guarda 100 cartas com sleeve, mas aqui no desenhinho dela vocês já vão matar a questão. Ela guarda dados, moedas, então qualquer tipo de acessório que você precisar carregar juntamente com o Deck. No Magic, talvez no Yu-Gi-Oh! também não precise muito de uma Deckbox com esse tipo de acessório, mas no Pokémon é muito bem-vindo, cara, uma Deckbox de Sheik, porque você pode colocar os seus marcadores de danas, moedas, marcador de condição especial. Então ela tá aqui no mesmo material, tá? Também em couro, viu? Essa Medium tá aqui na cor branca. Aí abriu aqui dentro, basicamente é o lugar de colocar o Deck e o lugar dos seus acessórios. Ela é um pouquinho maior do que a outra, mas o material em si, qualidade excelente, tá, pessoal? Aqui tá os ziminhas aqui, né? A bolinha deles. Prendeu, fechou. Da hora demais, na minha opinião. Tá aqui a roxinha, a branca. O tamanho delas parece que, né? Aqui, ó. Mas ela é quase o dobro do tamanho, né? Na real. Ela fala que é uma média, grande e tudo mais, mas não. Ela é um pouquinho maior mesmo. Então, essa daqui, na minha opinião, é a ideal pra quem joga Pokémon, tá? Que é jogar Pokémon com estilo, com item de qualidade alta. Pra mim, é a médium. Então, vamos aqui. Vou colocar aqui pro lado. Vamos continuar abrindo as deckboxes. Que agora a gente vai pra large. Que é a grandona. A diferença da grandona é... Cabe dois decks com até 100 cartas, né? Cada uma ali, 200 cartas com sleeve. E ela mantém aquele espaço de itens aqui, né? Então, você continua podendo colocar os dados, continua podendo colocar moeda, marcador de dano. Se você joga Magic, qualquer tipo de marcador que você precisar carregar junto com o seu deck. Que seja o marcador de vida, né? Algum marcador de alguma atividade. Marcador de mais um, mais um, né? De Magic. Qualquer coisa que você precisar. Aqui, vamos tirar. Essa daqui já tá na cor verde. Vocês estão vendo que são cores um pouco mais sérias, né? A cor dessas deckboxes. Então, ela tá aqui maiorzinha. Vamos comparar ela aqui com a média, pra você ver. Tá? Ela não é tão maior assim, né? Que a média. Ela só tem o espaço do deck a mais. E na hora que ela abre, ela abre de uma forma um pouquinho mais diferenciada, tá? Então, tá aqui na cor verde. Aqui ela deixou cair um papelzinho, mas não tem problema. Eu tiro aqui. Tá aqui o acabamento da decks. E ela abre assim, tá? Então, um deck seu vai aqui nesse primeiro slot. O outro deck ficaria aqui. E aqui ficam os seus acessórios. Basicamente isso. É um produto bem grande, bonito. O acabamento disso daqui, tá? Eu que tô passando a mão. Galera, é muito bonito, velho. O Corino. O Veludo. É um negócio... É um trem meio elitizado. A gente sabe que... A gente tem cartas que custam 25 centavos. E no Pokémon mesmo, atualmente, a gente tem uma carta que custa 200, 300 reais. Entendeu? No Magic tem cartas que chegam perto de mil reais. Muito mais, até, dependendo da coleção. Então, quando a gente fala de proteger o seu deck, que vale tanto como a deck box dessa daqui, que você vai carregar na mochila, tudo mais. Eu acho que vale muito a pena a gente estar falando disso daqui, tá? Então, esses são os três modelos. Esse é o large, esse é o medium e esse é o pequeno, tá? Aqui cabe um deck, aqui cabe um deck e acessórios, aqui dois decks e acessórios. Qual deck box, no momento, é a que você precisa, entendeu? Então, você busca isso daí. E a gente tem aqui umas versões de Elite, cara. Olha o tamanho da caixa dessa deck box aqui. Você já vai entender. Essa daqui é a Supreme One Row. Basicamente, ela é a deck box suprema, mas ela não tem divisórias, tá? Então, ela é super reforçada, tudo mais. O madeiramento dela é um negócio legal. E ela segura 550 cartas com double sleeve. Então, pode estar com o perfect size e o sleeve. Ou 650 cartas normais, tá? Com sleeve, tá? Se tiver sem sleeve, cabe mais ainda. Ou 650 cartas com sleeve. Ou 550 cartas com double sleeve. Caramba, é muita carta, hein? Ó, tirei aqui. Essa daqui também tá na parte do couro. Só que esse daqui é um couro liso, tá? Esse outro couro aqui, deixa eu tentar dar um zoom pra vocês verem. Ele tem umas listras aqui, sabe? Ele é meio que um xadrezado aqui. Ele tem uma textura, tá? Esse couro. O couro dessa grandona, ele é lisão, tá? E ela tem também o mesmo acabamento e tudo mais. Abriu aqui. Tá aqui, sua deck box. Cara, é muito duro isso aqui. Muito resistente, viu, pessoal? Grossíssimo, cara. Grossíssimo isso aqui, o acabamento, realmente. Protege bastante. E aqui você vai colocar... Sei lá, aqui, ó. Tô aqui com um deck de Pokémon, por exemplo. Olha só. O meu deck, 60 cartas. Aqui, ó. 120 cartas. Tamanhozinho das cartas aqui, ó. Certinho. Você vai organizando sua coleção. Ah, eu tenho sleeve pra levar. Sei lá, aqui, ó. Colocou o sleeve junto. Entendeu? Tudo suave. Vai ter aqui... Coube tudo. É uma super deck box enfileirada pra você guardar alguma coisa que você tem aí. Com sleeve ou não. Tá aí. Suprema. Grandona. Essa daqui, ela é um pouco mais cara, mas ela cabe muita, muita coisa, né, velho? Tem que ver se realmente é a sua necessidade. Eu gosto muito da próxima que eu vou mostrar pra vocês, a grandona. Foi o item favorito. É o meu item favorito das deck box, das que eu vi. Eu posso ficar com uma delas e com certeza eu vou escolher essa daqui, que é a Game Chest. Com certeza essa daqui é a minha escolha. Ela chama Game Chest. Basicamente, ela é igual a outra que a gente viu sem divisórias, só que não. Ela tem uma divisória aqui onde ela guarda duas deck box e no meio também tem a parte pra você guardar as cartas da sua coleção, tá? Então, olha só. Ela cabe um deck com 100, um deck com 100 e 300 cartas com double sleeve no meio, tá? Então, você pode ser perfect size. Basicamente, você pode levar todas as tétias, cara. Isso daqui é a deck box de treino, entendeu? Se você é um jogador profissional, por exemplo, de algum card game, eu acho que você pode levar o seu deck aqui facilmente e todas as tétias possíveis. Você pode mudar o deck que você quiser a hora que você quiser, entendeu? Ela tá aqui pretona. Achei muito, muito linda essa daqui preto com vermelho. E vamos abrir pra vocês verem a diferença. Aqui dentro, acabamento supremo de sempre. Mas ela vem com essas duas deck box aqui dura, tá? Então tá aqui, guardou o seu deck. Cabe 100 cartas aqui com double sleeve. Fica aqui a divisória. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Então tá aqui supremo. Muito lindo, tudo mais. Tudo o acabamento, galera. Isso aqui é a textura de passar a mão nisso aqui. Esses produtos da Dex são de uma qualidade realmente extrema, cara. Só de passar a mão nisso daqui. Esses corinos, o veludo. É um lance elitizado, sabe? É bonito, cara. Dá uma valorizada na nossa coleção, no seu jogo, com certeza. Fechou aqui com o ímã e é forte, viu? O rolê do ímã. Espero que vocês tenham escutado aí. Essa daqui é a minha favorita. Se eu posso... Falaram que eu posso escolher uma. Eu vou escolher essa daqui, tá? Essa daqui tá realmente muito sensacional. É a que eu quero. Agora eu vou mostrar pra vocês a linha de fichários, tá? Da Dex. A Dex tá com três modelos de fichário. É o Dex Binder 4. O Dex Binder 4, basicamente, é um fichário que cabe 160 cartas. E você coloca as cartas aqui na lateral. Ele continua com esse acabamento de corino da Dex, que é um acabamento ótimo. Tem ele de várias cores. Ele vem aqui com o elásticozinho pra manter preso, né? Aqui a gente não consegue abrir o fichário. Tirou aqui. Ele vem com esse corino bonitão. Tem de várias cores, tá? Esse azulzão chamativo aqui, mas tem de várias cores. Abriu. Você consegue... Aqui, ó. Vem primeiro uma... Tipo um TNT aqui, cara. Um negócio meio de tecido. Aqui continua o veludão. E abriu. Você coloca as cartas na lateral. Olha só. Qual que é a graça de colocar a carta na lateral? Vamos supor que esse fichário, ele tá na minha mochila. Todo dia eu chego e coloco meu fichário assim na mochila. Tudo bem. Vamos supor que um dia eu esqueci, tá? Porque não tem nenhum desenho aqui. A cor tá lisa. E eu coloco o fichário de cabeça pra baixo. Então eu coloquei o fichário de cabeça pra baixo. O que é que mudou aqui? Absolutamente nada. Porque eu coloco as cartas pela lateral. Então elas não vão cair, entendeu? Então se cair pra aqui, ó. Não vai também do outro lado. Aqui você coloca desse lado. Na outra aqui você colocaria deste lado. Então fica tudo muito, muito protegido. Tudo dentro de cada plastiquinho desse aqui, pessoal. Tem um pano também, tá? Que vai proteger a sua carta. Não vai arranhar. Fica tudo muito, muito... Cara, é um produto prêmio, na minha opinião, sabe? Todos esses da Dex aqui são muito, muito lindos. Esse daqui é o Dex Binder 4. Ele é uma... Cada página vai caber quatro cartas. Um set aí, dependendo do seu jogo, né? Se for Magic, Pokémon, que os set das cartas são quatro cartas. Você pode colocar aí cada carta por página. Mas ele segura bem ali até umas quatro cartas se não tiver com sleeping. Agora eu vou mostrar pra vocês o Dex Binder 9. Qual que é a diferença? Absolutamente idêntica ao Dex Binder 4. Só que aqui as folhas são três por três, tá? Fica aqui com esse desenho. Ao contrário do outro que guardava 160. Esse daqui segura 360 cartas diferentes, tá? Então se você colocar, sei lá, duas cartas em cada espaço desse, você vai ficar com 720. Colocou três, vai multiplicando aí, né? Vai pra 1080. Então, não recomendo que você coloque mais do que quatro nunca em nenhum slot. Aqui vocês já estão vendo o fichário em outra cor. Espero que a câmera tenha passado pra vocês aí bem a textura, o lance do acabamento, que aqui é uma coisa que não estraga fácil, tá? E é bonito. Tá aqui o veludão da Dex, característico dos produtos da Dex. E aqui as páginas agora são nove por nove, tá? Vamos aqui, ó. A gente consegue guardar as cartinhas normalmente, tá? Tá aqui. Colocou aqui. E aqui você coloca pelo outro lado. Basicamente isso. Tá aí protegido as suas cartas. Bonitão, cara. Isso daqui, nove por... Três por três as páginas. Pode ser que já seja suficiente aí pro que você precisa. E agora, o último modelo de fichário da Dex, que esse daqui é o que eu gosto mais, entendeu? Atualmente, eu vou... Se você nunca teve um fichário desse, que ele é quatro por três, tá? Esse é o Dex Binder 12. Ele é maior. Vocês estão vendo que tá tendo um pouco mais de dificuldade de eu mostrar ele na mesma aproximação que a câmera já tava aqui. Ele tá aqui na cor pretona, muito bonita. E o jeito que fica aqui é dessa forma. Três por quatro. E aqui atrás, ele cabe quatro cartas, tá? Então, ele aumenta aqui uma coluna do Dex Binder 9. Ele não fica, né? Tipo, quatro por quatro aqui, porque seria muito grande. Ele aumenta uma coluna só. E eu vou tentar mostrar pra vocês o quão útil isso é. Como ele aumentou uma coluna, né? Vai aumentar 33% do outro fichário. Como o outro guardava 360 cartas, esse daqui já guarda 480 diferentes, tá? Então, vamos aqui tirar o elástico, que tá fortão. Mano, esse daqui, se você tiver a oportunidade de passar em qualquer loja, tiver algum amigo seu que já tem um produto da Dex, peça pra ver o produto, cara. Esse acabamento de veludo aqui. É tudo muito lindo, entendeu? Aí a gente tem aqui, normalmente, as páginas. Porém, agora, a gente tem quatro. O quão útil isso pode ser? Basicamente, se o seu jogo tem um set de quatro cartas, que são os maiores jogos aí, no caso, o Pokémon e o Magic, você pode colocar aqui o seu set de cartas. Então, você já sabe o que você precisa. Às vezes, você tem que aguardar as suas quatro energias em colores duplas. Então, você põe quatro. Você quer guardar quatro de cada carta, porque você quer ter a possibilidade de montar qualquer decklist do jogo dentro do standard. Então, aqui já fica tudo aberto. E, às vezes, quando você tá pensando, caramba, eu preciso fazer alguma mudança no deck. Vamos supor que o seu fichário já esteja repleto de cartas. Então, você vai olhando, ah, eu posso usar isso e isso, isso e isso. E outra coisa, pra você multiplicar um pouco mais, a minha recomendação é, ao invés de colocar uma linha de quatro, coloca duas aqui e duas aqui. Você não vai estourar o plastiquinho do fichário, entendeu? Não vai tá forçando ele muito. E você abre um pouco mais o seu leque de opções. Aqui, no caso, você veria seis cartas diferentes. Duas aqui, duas, 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 duas. Você dá uma olhada, vê seis, aqui você vê mais seis. O fichário todo aberto, você tem uma opção de doze, entendeu? Ele te ajuda a ter uma visão na hora de construir o deck e ele guarda muita coisa falando em termos de coleção. Isso daqui depois vai ficar na sua estante. Se você já tem uma pseudo-biblioteca em casa, se você gosta de leitura, tem vários livros ali enfileirados. Isso daqui também ajuda muito na organização. Eu não sei se o card game é um hobby muito, né? Porque eu acho que pra você trabalhar com um produto desse da Dex já é um hobby que tá mais firme na sua vida. Então, acho que namorada, esposa, pais, entendeu? Dependendo da sua idade, ter as cartas organizadas com certeza vai ser uma coisa que todo mundo vai gostar. E esses produtos da Dex são sensacionais pra isso e eles são bonitos, entendeu? É uma coisa fina que ninguém vai reclamar. Vai ficar mais organizado e suas caras vão estar dando uma valorizada na sua coleção até mesmo pra você. Então, essa é a minha review. Eu quero falar pra vocês que esse fichário de 12, tá? De 3 por 4, que cabe 12 cartas por página. Depois que você trabalha com esse fichário, dificilmente você consegue voltar pro fichário de 9. Então, essa é a minha interpretação do porquê esse fichário é melhor do que o de 9. Eu jogo mais Pokémon, eu também tenho conhecimento de Magic, mas depois que eu acostumei com esse fichário, eu não consegui mais voltar pro de 9. Então, se você nunca teve um fichário desse de 12, tá? 12 cartas por página, recomendo que você tente, porque na minha cabeça ele é melhor justamente por causa disso. Porque depois que você acostuma, você não consegue voltar, ele te deixa numa situação mais confortável. E tudo isso daqui a gente tá falando de proteção das cartinhas que a gente gosta tanto, não é mesmo? Bom, pessoal, no site da Bazar de Bagdá tem todos esses produtos, tá? Na descrição, você pode buscar por outras cores, caso você não tenha gostado da cor que eu mostrei aqui no vídeo. Mas aqui eu mostrei todas as cores que tem no trabalho. Basicamente é essa deck box, eu mostrei ela verde, mas tem ela de todas as outras cores dos outros produtos que eu mostrei aqui. Tudo bem? Galera, muito obrigado, espero que você tenha gostado desse review e que tenha servido pra você conhecer os produtos e saber a diferença de cada um deles, caso você tenha ficado, esteja com alguma dúvida aí nesse negócio, tá bom? Muito obrigado, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. E olha aí no site da Bazar, o site da Bazar envia pra todo o Brasil, você pode ter qualquer um desses produtos que eu mostrei aqui hoje. Muito obrigado, pessoal, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, brofish dos brothers pra encerrar. Tamo junto, galera, valeu demais! Tchau, tchau!